Segura o pai endiabrado. Segura o pai de família. Nossa, pior que foi nesse momento que a gente falou de... Segura o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan. Foi nesse momento que a gente falou do Jailson Mendes. E eu choro toda vez que eu lembro do meu urso peludo. Que isso, mano? Que isso, cara virou um transformador? Forma de uma piroca. Era o cocô. Caca. O cara virou um bebê roubado. Cocô cacá. Cocô cacado. O cara é o bombobinho, mano.